As audiências públicas da CPI da Manipulação no Futebol vão acontecer do dia 30 de maio a 13 de julho. Foram convocados dirigentes de clubes, representantes de sites de apostas, além de jogadores de futebol, como Paulo Miranda, Igor Carius, Eduardo Bauerman, Victor Ramos, Fernando Neto, Matheus Gomes, Leone Barros Costa Jr., Gabriel Menino, Richard Coelho, Nino Paraíba e Gabriel Tota. A advogada de Tota disse que ainda não foi informada do chamado do jogador. Ele ainda não recebeu a citação ou a intimação da CPI, ele ainda tem que apresentar a defesa dele perante a justiça, ele nem foi ainda citado na justiça, para a gente poder dar algum esclarecimento na CPI. Então nós estamos ainda iniciando a defesa dele dentro da justiça e a CPI vai começar essa investigação e a gente precisa saber o que eles querem de fato dos atletas. Para advogado, o objetivo da CPI ainda não está claro quanto às mudanças para evitar novas fraudes em partidas de futebol. E os afastamentos têm prejudicado o pagamento de multas que estão sendo cobradas. Todos os que estão fazendo acordo de não perseguição penal, eles estão também fazendo acordo e pagando as suas multas. E eles precisam também trabalhar para poder arcar com as multas. Então eu acho que nós vamos precisar estudar muito isso para podermos dar de fato uma resposta à sociedade. As punições pela participação em esquemas de manipulação de resultados de jogos estão previstas nos artigos 242 e 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala até sobre banimento do futebol. A pena é uma multa que pode chegar a R$ 100 mil e uma suspensão que vai de um a dois anos. Em caso de reincidência, a pena pode ser o banimento do esporte, além de outra multa de até R$ 100 mil. Por enquanto, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva organiza uma suspensão temporária para os 15 jogadores denunciados pelo Ministério Público de Goiás por manipulação de jogos dos brasileiros da Série A e B para favorecer apostadores. Na Justiça Comum, o Ministério Público também cobra R$ 2 milhões a fim de reparar danos morais coletivos dos denunciados. O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, foi responsável pela denúncia que deu origem à investigação de fraude. De acordo com a assessoria do time goiano, ele vai estar presente. Dois integrantes do Ministério Público de Goiás também vão ser ouvidos no dia 30 de maio. O Ministério Público ainda não se pronunciou.